Salve, salve, rapaziada! Tamo junto mais uma vez agora pra falar dos direitos e dos proventos. O que tu pode ganhar com uma ação? O que acontece na prática é que tem algumas formas de ganhar dinheiro com ação. A primeira delas chama ganho de capital quando eu compro a ação por R$10 e vendo ela por R$15, por exemplo. Ou seja, quando eu vendo a ação por um valor mais alto do que eu comprei essa mesma ação. Isso se chama ganho de capital. Ok, não é isso que a gente vai ver aqui agora. Isso que a gente vai ver aqui agora são as quatro formas de eu ganhar dinheiro além do ganho de capital. Então, ganho de capital, vender mais caro do que eu comprei. Beleza. Além disso, como é que eu posso ganhar dinheiro? É isso que a gente vai ver aqui agora. Porque quando a gente torna sócio da empresa, tu quer ganhar dinheiro com essa empresa. Naturalmente. Lembra que ações eu sou sócio. Tu pode comprar ação, ir pra balada, dizer que tu é dono de empresa. Vai pegar moral, vai pegar gente. Ok. O que se diz aqui? Bom, quem são os principais caras? Aqui eu vou te explicar cada um deles. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação e direito de subscrição. Quatro caras. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação e direito de subscrição. Quatro caras. Ok. Vamos ver cada um deles. Bom, eu acho que eu boto aqui no canto. É, vou usando aqui. Primeiro deles, dividendos. Dividendos. O que são os dividendos? Bom, o dividendo nada mais é do que a parcela do lucro líquido da empresa, ou seja, é um pedaço do lucro líquido que vai ser distribuído para os acionistas. Ok? Ou seja, o pedaço do lucro líquido a empresa tira do caixa dela e joga para o acionista. Esse dividendo é o valor que é pago em dinheiro. Cai na conta corrente, lá que o dividendo indicou. Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, seja o banco que tu quiser. Entra em dinheiro na conta corrente. Ok? Como é que funciona isso? Bom, a empresa deve distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido apurado na forma de... Opa, viajei aqui. Na forma de dividendos. 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 Isso é o que a lei exige. Questãozinha de prova aqui, tá? No mínimo 25% do lucro líquido deve ser distribuído. Além disso, é importante salientar que esse dividendo, ele é isento de imposto de renda. Seja o dividendo pago para a pessoa física ou seja o dividendo pago para a pessoa jurídica. Não interessa, ele vai ser sempre isento. Por que ele é isento? Porque ele é uma parte do lucro líquido da empresa. E a empresa já foi tributada. Já pagou imposto de renda até chegar no seu lucro líquido. E outros tributos para chegar no seu lucro líquido. Portanto, se eu tributar de novo na saída lá para o acionista, vou estar tributando esse dinheiro duas vezes. E no nosso país, como tu bem sabe, não tem bitributação. Quase, né? Legal. O que acontece na prática é o seguinte, meu. A empresa deu um lucro líquido de 100 mil reais. Só para tu entender, tá? Tem empresas que pagam o seu dividendo mensalmente. Então, eles apuram o lucro no ano e vão mensalmente pagando o dividendo. Tem empresas que pagam o dividendo semestralmente. Tem empresas que pagam o dividendo anualmente. Enfim, o regime de pagamento não interessa. O interesse é que no fechamento do ano, ela tem que pegar o seu lucro e distribuir no mínimo 25% do lucro líquido. Então, deu lucro líquido de 100 mil. O que é o mínimo que a empresa deve distribuir através de dividendos? Então, o que é o mínimo que a lei exige que distribui dividendos? 25 mil reais. Ok? 25 mil reais. O restante pode a empresa ficar com o tal de um lucro retido. Ok? Lucro retido, nesse caso aqui, 75 mil reais. O que é a ideia? Bom, a ideia é a seguinte, cara, presta atenção. Deixa eu botar aqui só um pouquinho mais abaixo, que eu tenho que botar mais observação depois aqui, não posso esquecer. Aqui. Ok. O que é a ideia básica? Bom, a empresa deu esse lucro líquido aqui. Esse lucro líquido, a empresa chama os acionistas em assembleia, fala assim, queridos acionistas, tivemos um lucro líquido de 100 mil reais. Esse lucro líquido de 100 mil reais, eu estou pedindo autorização para vocês, para não distribuir todo ele para vocês, para ficar um pouco comigo aqui na empresa. Porque, se tu analisar, se tu fizer uma análise, esse dinheiro aqui, o dono desse dinheiro é o, o dono desse dinheiro é o acionista. Porque isso é lucro da empresa, se a empresa deu lucro, esse lucro é da empresa, e a empresa é de quem? Dos acionistas. Então, eu tenho que chamar a assembleia e falar assim, acionista, tu me autoriza a não te dar todos os 100 mil, te dar só 25 mil? A acionista vai falar assim, por que isso, Lucas? Eu queria ficar com esse lucro retido aqui, queria reter esse dinheiro, e lembra, esse dinheiro é teu, mas eu quero reter ele aqui na empresa para reinvestir na companhia. Olha, para reinvestir. Pô, meu, deixa eu investir de novo, a empresa está crescendo, deixa eu ficar com essa grana, que eu estou precisando de mais grana para fazer o crescimento da empresa, consuma uma filial, nós vamos ganhar muito mais dinheiro do que vem juntos. Aí tu pega e fala assim, ok, pode ser. E aí, olha só, com esse dinheiro aqui, esse dinheiro é teu, era para ter ido para ti. Como ele não foi para ti, ele ficou comigo, é óbvio. Se tu não tivesse deixado ele comigo, eu não teria dinheiro para construir essa filial, por exemplo, no outro país. Então, já que tu deixou, eu usei esse dinheiro para construir a filial. Se tu não tivesse deixado, se os acionistas ordinários, que são os que votam, tivessem dito, não, eu quero 100 mil todo para mim. A maioria dos acionistas ordinários votaram, eu tive que mandar 100 mil reais embora. Não fiquei com 75 mil, por exemplo, se tu não tivesse deixado, eu ficava com o dinheiro. Eu teria que ir no banco pegar um empréstimo de 75 mil. Aí o banco me cobra juros. Então, já que tu me emprestou esse dinheiro, porque era dinheiro que tu ia levar embora e tu deixou dentro da empresa, já que tu deixou esse dinheiro aqui, eu vou te pagar sobre esse dinheiro, sobre esse lucro retido, um juros. Porque tu está me emprestando dinheiro, esse 100 mil é todo teu. É como se fosse assim, eu te entrego 100 mil e tu me devolves 75. É isso que acontece no lucro retido. Porque esse lucro é do acionista. Então, é o acionista emprestando dinheiro. Já que tu está me emprestando dinheiro, eu vou te pagar juros sobre esse empréstimo. Só que não é para o banco, é para o próprio acionista. Por isso se chama de juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. É um juros que se incide sobre o teu próprio dinheiro. Ou seja, sobre o dinheiro que era para ir para casa contigo, tu deixou aqui na empresa, porque tu acredita em mim que vai dar muito mais dinheiro do que levar para casa e investir? Na taxa Selic, no governo, sei lá. Deixou comigo. Então, tem que pagar juros sobre esse dinheiro que tu emprestou. Então, o juros sobre capital próprio, ele vai incidir sobre a parte do lucro retido. Ok? Sobre a parte do lucro retido. Ele é o lucro, o juros máximo que eu posso pagar ao ano, ele é limitado à taxa de juros de longo prazo. TJLP. Então, no máximo, vai pagar a taxa de juros de longo prazo, sei lá, 8% ao ano. No máximo, é esses juros aqui. É pouquinho, eu sei que é pouquinho, mas é que o acionista está investindo em nossa própria empresa. A ideia é assim, meu, um pouquinho de boa vontade, né? Tu vai ganhar muito mais dinheiro do que isso lá na frente, se tudo der certo. Ok? E aqui, sobre juros sobre capital próprio, incide imposto de renda de 15%, porque é um ganho adicional, um ganho extra. Ok? Então, incide sobre quem? Sobre o lucro retido. Legal? Já, faltam dois caras aqui. Direito de subscrição. Ok? Direito de subscrição. E, 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 bonificação. 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 Ok? Direito de subscrição e bonificação. Ok. Bom, como é que eu posso explicar isso aqui? É o seguinte, meu, vamos supor que a empresa aqui é desse tamanho. Inicialmente é desse tamanho. Aí eu, o Lucas, fui lá, lá no início da empresa e comprei esse pedaço aqui pra mim. Então, tá aqui o Lucas, eu sou o acionista dessa empresa e eu tenho 5% total da empresa. Olha, tenho 5% dessa empresa, legal, bacana, tal, 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 tal. Aí a empresa vai incorporando reserva, que chama, ou seja, aumento de capital por incorporação de reserva e a empresa fala assim, meu, eu vou emitir novas ações. Eu vou emitir esse pedaço aqui de ações no mercado. Ou seja, a empresa, até então, era do tamanho azul. Aí ela decidiu emitir esse pedaço aqui que ela não tinha emitido ainda. Quando ela vai emitir isso aqui, a empresa vai ficar desse tamanho aqui. Vai crescer esse tamanho da empresa. E é óbvio que, se eu tinha 5% do pedaço azul, do pedaço vermelho eu vou ter menos que 5%. Vou ser diluído, que chama, porque agora aumentou a área e a minha área é a mesma, aumentou a área total e a minha área continua igual. Então, o que a empresa é obrigada a fazer? É obrigada a pegar esse 5% aqui, 5% do vermelho e falar assim, ó, Lucas, Lucas, eu sei que se eu vender isso aqui no mercado direto, Lucas, tu vai ser diluído. Então, para tu não perder participação na empresa, eu te dou o direito de comprar esse 5% aqui. Chama de direito de subscrição. Então, é um direito de compra do atual acionista. Direito de compra para manter participação. Então, assim, Lucas, tu ia ser diluído se eu for no mercado, ok? Então, antes de ir no mercado, eu te dou o direito de comprar esse 5% aqui, para tu manter a tua participação. Se o Lucas não quiser, porque é um direito, não é uma obrigação, eu compro se eu quiser. Aí a empresa sim, aí sim a empresa vai lá e vai no mercado vender a minha parte. Essa é a minha parte vermelha aqui. E aí, nesse caso, seria de fato diluído. Mas eu tenho a chance de, antes de o mercado comprar, eu comprar a minha participação e manter o meu 5% na empresa. Então, é um direito de compra. Ou a empresa pode, ao invés de me vender o 5%, me bonificar o 5%. Falar assim, Lucas, não precisa me comprar. Estou te doando o 5%. Vai ser sempre proporcional ao que eu tenho, tá? Que eu tinha. Então, quando for bonificação, vai ser através, ó, bonificação, bônus. Bônus tem custo? Não. Estou falando de uma doação de ações também para manter a participação na empresa. Por que a empresa faria isso, Lucas? Porque aqui na bonificação a empresa não ganha um real. Ora, porque mesmo ela não ganhando dinheiro, quanto melhor ela me tratar, mais eu fico feliz dentro dela. Quanto melhor, quanto mais feliz eu estiver, mais pessoas querem estar no meu lugar. Quanto mais pessoas querem estar no meu lugar, mais elas vêm para comprar a minha ação. Quanto mais gente quer andar comprar a minha ação, o preço da minha ação tende a subir. E a empresa vai se valorizando, valendo cada vez mais no mercado. Então, bonificação, doação. Ou seja, eu aumento o número de ações sem ter custo com isso. Aqui no dia de subscrição, é muito fácil. Tem algum vídeo que eu não lembro que eu falei. Subscrição, tu vai lembrar com o nome de compra. Subscrição, subscrever, assinar, subscrever, escrever embaixo, assinar. Ou seja, quando eu compro, eu estou disposto a comprar, subscrever aquilo. Então, direito de compra, subscrição. Quando eu compro, eu estou assinando o que eu quero aquilo. Ou dou dinheiro, eu estou assinando, está aqui o dinheiro, eu quero essa caneta. Querendo, eu não estou assinando o que eu quero a caneta. Então, subscrição é compra. Leu subscrição é compra. É o direito de comprar para manter a participação. E bonificação quando é doação. Ok? Importante lembrar que, faltou no início, que o preço pago em dividendo, então, valor pago em dividendo, ele é descontado do valor da ação. Do valor da ação. Como assim, Lucas? Olha só, presta atenção. Só apagar essas coisas aqui. Qualquer coisa que você não copiou, você sabe, né? É vídeo, é gravado, você pode voltar. Dá um pause aí, volta e você consegue pegar. Pensa comigo o seguinte, olha só. Vamos supor que no dia 28 do 2, 28 do 2, tá? Aqui está a empresa. E o dividendo está aqui dentro ainda. Não foi distribuído. Vamos supor que vai ser pago 1 real de dividendo por ação. Cada ação vai ganhar 1 real. Nesse dia 28 do 2, a ação está valendo no mercado 10 reais. Então, a ação vale 10 reais, o dividendo ainda está aqui dentro da empresa, não foi pago ainda, ok? Aí, chega no dia 1º de março. 1º de março. No dia 1º de março, a empresa, muito pequena essa empresa aqui. No dia 1º de março, a empresa, a empresa paga o dividendo. Quando a empresa paga o dividendo, sai do caixa da empresa e vai para o caixa do acionista, ok? Quanto que saiu aqui que eu falei? 1 real. Por ação. Aí, olha só. A ação que no dia 28 do 2 valia 28 reais, nesse dia aqui, desculpa, a ação que no dia 28 do 2 valia 10 reais, a ação desse dia vai passar a valer 9 reais. Mas por que, Lucas? Ora, por que aqui a empresa tinha 1 real aqui dentro. Portanto, ela valia 10. Aqui, a empresa está 1 real mais pobre por ação. Porque saiu do caixa da empresa e foi para o caixa do acionista. Saiu de dentro da empresa e foi para o acionista esse dinheiro. Portanto, a empresa ficou mais pobre 1 real. Então, é óbvio que isso vai ser descontado do seu valor de ação. Porque, lembra, a ação nada mais é do que um pedaço, uma fração, um pedaço dessa empresa aqui. E se essa empresa ficou 1 real mais pobre, eu tenho que descontar essa perda de dinheiro da ação dela ou do pedaço dela. Então, sempre que uma ação uma empresa paga dividendo, no dia seguinte é de esperar que o valor pago em dividendo será descontado o valor da ação. Ok? Então, dividendo. No mínimo, 25% tem que ser distribuído do lucro líquido e isento de imposto de renda valor pago em dinheiro. Juros sobre capital próprio. Valor pago também em dinheiro incide imposto a 15% e a base é o lucro que foi retido. Porque o lucro retido é o empréstimo do sócio para a empresa. Juros sobre capital próprio. Direito de subscrição. A empresa aumentou, incorporou a reserva, ficou maior e aí para manter a participação do atual acionista ele pode comprar. Tem direito de compra do percentual que ele tinha antes para não ser diluído. E bonificação é quando a empresa entrega, faz doação de ações para ele. Bonificação, bônus, sem custo. Está aí os 4 principais direitos proventos do acionista. Lembrando, o valor pago em dividendo é descontado o preço da ação. Então, questão assim, só que 1 das 4 que vai na tua prova fato. Sempre cai esse cara aqui. Estou passando um almoço contigo e se não cair me manda um e-mail que eu te pago. Tá bom? Beijo, tchau. 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 Obrigado.